Eu não quero nada Eu não quero nada Eu não quero nada Eu não quero nada Não quero nada Não quero nada, não quero nada Não quero nada, não quero nada E se você quiser, você vai me deslizar E eu vou me deslizar Deus te ajudá-me, você é maior do que eu Se você quiser, você vai me deslizar E você vai me deslizar Não quero nada Deus te ajudá-me, você é maior do que eu Se você quiser, você vai me deslizar E você vai me deslizar Não quero nada E você vai me deslizar 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 Legenda Adriana Zanotto